Mas hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa muito legal. Vocês já perceberam o clima, né? Tá de noite. A produção mostra pra fora. Então, tá de noite. E eu resolvi ensinar dois passos de bairro pra vocês. Porque no outro vídeo passado ensinou três, teve muitos curtidos. Muito obrigada, de coração. Eu amei. Essa meta vai ser um pouquinho mais alta. Que tal? Cem mil likes. Eu sei que há muito like, mas vocês conseguem. Então, bora lá pra fazer esses dois passos de balé. E também, oi amigas, oi amigos. Se você não é inscrito no meu canal, se você é novo, seja muito bem-vindo. E acompanhe o meu canal sempre. E ative o sininho da notificação, que vai fazer uma mágica. Você vai clicar nele e ele vai ficar cinza. Isso quer dizer que você é muito inscrito no meu canal. Você gosta bastante. E olha a minha blusa, gente. Ela muda de cor. E também, eu achei muito legal. Também pedi mostrar ela pra vocês. Que combina muito com o balé. E também, bora lá fazer esse vídeo. Gente, o primeiro passo é ficar deitado. O segundo passo é fazer careta. É brincadeira, gente. Vocês já sabem o que eu ia fazer isso? Não. Eu vou fazer um vídeo muito legal. O primeiro passo é... Esse é muito difícil. Esse daqui... Nem toda bailarina consegue fazer. O segundo... É a segunda passo, gente. É a última passo. É assim, ó. Esse não dá, gente. Porque o sofá é muito pequeno. Vai... Eu vou fazer um chão, né? Um chão é melhor. E, gente, uma dica. Se você estiver respirando, não faça mais espaço. Ai, gente, meu corpo soltou. Deixa, deixa. Se eu não vou me soltar, não tem problema. Gente, eu vou fazer isso aqui no passo. Pra isso é pra esse lado de produção. Pro lado que você quiser. A produção tá certa. Então, eu vou pra esse lado. Consegui! Yeah, 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 yeah! Então, gente, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Beijos do coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Beijos do coração! Beijos do coração!